E aí gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio, esse é o canal Unboxing Pop e a gente tá aqui hoje, meio blogueirinha, meio vlog, vamos fazer um react review aqui do novo single da Pabllo Vittar. Por que que eu tô fazendo aqui? Câmera frontal, qualidade não tão boa, porque não estou em casa, estou sem minha câmera. Olha, o Photoshop não tá funcionando no notebook do boy, então não tem thumb bonita também, mas eu vou atualizar depois, mas você acha que a gente vai deixar de ver, de ouvir o clipe? O clipe não gente, o single? Não, vamos fazer assim mesmo gente, na intimidade aqui, eu e vocês, vamos ouvir Problema Seu, novo single da Pabllo, primeiro single do segundo álbum dela, tô super ansioso pra ouvir. Deixa eu me ajeitar aqui, vamos ouvir junto e vamos ver no que vai dar, nunca gravei vídeo assim, tô segurando aqui ó, e vamos ver, vamos ouvir, depois a gente comenta tudo o que a gente achou, vamos lá, dá o play aqui. Ok. Tem uma risadinha ali. Uh. Amor. Quero o refrão. Eita porra. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Eita porra. Eita porra. Eita caralho. Evitar manha. Evitar manha. Gente. Aproveitei pra dançar, né? Já que tô assim. Gente, meu cachorro ficou assustado aqui comigo. Tô feliz com a música. Primeiro lugar. Não é uma tentativa de recriar o sucesso de KO. Não é copiazinha do que rola por aí. Não é modinha. É muito a essência da Pablo. Tem muito da essência do Vai Passar Mal. Com um plus. Esse drop. Esse break no refrão. Problema. Tem muito de... É uma música atual. Com música brasileira. Ficou muito bom. Muito bom mesmo. Eu confesso que não prestei muita atenção na letra. Fiquei loucamente dançando aqui. Aparentemente sobre, tipo... Não sou pessoa certa pra você se apaixonar. Tava meio que avisado disso. Tava meio que claro. Se você quis se jogar mesmo assim. Problema é seu. Beijo. E é isso. Adorei. Os locais com muita atitude. Nos versos. Primeiro verso. Eu tava ouvindo aqui quietinho, gente. Muita atitude. Gosto assim. Gosto assim. Muita atitude mesmo. Haters. Não foi dessa vez. Não foi hoje. Não foi. Isso é um hino. Um hino. Se vai irritar, não sabemos. Mas nem tudo tem obrigação de irritar nessa vida. O que importa é irritar nos nossos corações. Pablo, amei. Se você estiver assistindo, amei. Amei, amei, amei. Quero logo ouvir com fone. Pra sentir cada batida. Cada nuance. E amanhã tem clipe. De repente eu faço um outro vídeo. No meu quarto mesmo. Com os CDs aqui atrás. Bonitinho. Como eu costumo fazer. Com a câmera, blá, blá, blá. De repente falo mais detalhadamente sobre a música. Mas eu adorei. Quero saber de vocês. O que vocês acharam. De problema é seu. E contem pra mim aí nos comentários. Se vocês curtiram o meu react e review aqui. Dê o joinha de vocês pra ajudar o canal. E se vocês são novos por aqui. Normalmente é num quarto cheio de CDs. Com uma imagem boa. Tá muitos quadros sobre música pop. Review, faixa a faixa de álbum, etc. Se inscreve. Fica aqui comigo que não é só assim um blogueirinha. Tá? Prometo. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Beijo bem grande. A música já tá na playlist do Spotify do Unboxing Pop. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Beijo. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.